Essa próxima questão diz o seguinte, qual seria o transtorno psiquiátrico complexo que possui como característica mais marcante a alternância, às vezes súbita, de episódios de depressão com os de euforia e de períodos assintomáticos entre eles? As crises podem variar de intensidade, frequência e duração. As flutuações do humor têm reflexos negativos sobre o comportamento e atitudes do paciente e a reação que provocam é sempre desproporcional aos fatos que servirão de gatilho ou até mesmo independente deles. Em geral, essa perturbação do humor se manifesta tanto nos homens quanto nas mulheres entre os 15 e os 25 anos. A psicopatologia descrita corresponde ao... Então ele está falando de um transtorno de humor com a alternância de episódios de depressão com episódios de euforia. Isso é o transtorno bipolar. Claro que tudo isso é explicado de uma forma muito simples e muito direta. A gente pode ressaltar que essa questão não fez questão de deixar claro o tempo de duração. Mas a gente tem que lembrar que essa alternância pode ser súbita no sentido da sua mudança, do seu começo, de ser de repente, mas ela tem que ter duração. Ela não pode ser súbita e ter várias vezes, ser extremamente instável, não. Pelo menos na sua forma clássica, conforme descrito pelo DSM, o transtorno bipolar tem que ter um episódio de mania, tem que ter pelo menos 7 dias. Um episódio de depressão tem que ter pelo menos 2 semanas. Um episódio de hipomania tem que ter pelo menos 4 dias. Então a gente não pode confundir. Essa questão ela deixa um pouco aberta, mas a gente não pode confundir. Achando que ela está permitindo que a gente pense que o transtorno bipolar é uma pessoa que acorda bem e vai dormir mal. Como a gente vem trabalhando, inclusive em sala de aula, uma pessoa que acorda bem e vai dormir mal, muito provavelmente tem outros diagnósticos. Ou até mesmo nenhum diagnóstico, simplesmente a variação de humor da normalidade. Essa próxima também é interessante. Tereza pediu a interdição judicial do seu marido Carlos por prodigalidade. Alegando que ele passara a dissipar os bens do casal, fazendo gastos supérfluos que ultrapassavam suas possibilidades econômicas. Organizando noitadas com os amigos, pagando jantares e distribuindo gordas gojetas para os garçãos. O conceito de prodigalidade é jurídico e não psiquiátrico. Embora transtornos mentais possam ser responsáveis pelo comportamento pródigo. O comportamento pródigo, descrito no exemplo, pode se manifestar como um dos sintomas do estado de... Vamos começar de baixo para a estilina, para cima. Confusional, típico do abuso de substância entorpecente. Veja. Não de forma clara. Um paciente pode terminar fazendo algo impossível, algo que ele se arrependa, num estado confusional, por conta até de algum uso de substância? Pode. Mas aqui está muito bem circunscrito, entre aspas. Está entendendo? Está muito direto, está muito claro de que ele pagou jantar para amigo, distribuiu gordita para o garçom, organizou noitada. Que pessoa em um estado confusional organiza noitada? Entendeu? Não é essa a resposta. Impossível, próprio do transtorno de personalidade narcisista. Então, essa pode confundir, realmente. Entendeu? Você pode pensar, ele pode estar fazendo tudo isso para se amostrar, para ser elogiado, para se parecer com o mais rico. Tudo bem. Mas existe um limite, um nível aí que está muito alto. Entendeu? Ultrapassou todas as possibilidades econômicas, dissipou os bens do casal. É como se o transtorno... É como se não. O transtorno de personalidade é um transtorno de personalidade. Faz parte do jeito da pessoa ser. Entendeu? O jeito da pessoa ser causa sofrimento a ela ou aos outros. Essa é uma maneira didática de explicar. Aqui não está parecendo que é o jeito de Carlos ser. Entendeu? Está parecendo que é mais algo fora do seu padrão. Delirantes e alucinatórios próprios do transtorno esquizoafetivo misto. Certo? Veja. Pode ser algo delirante e alucinatório que leve a pessoa a gastar essa quantidade? Pode. Certo? Pode. Agora, um, que um delirio, uma alucinação de grandeza, de gastos excessivos, ele pode acontecer até no transtorno esquizoafetivo. Certo? Aí, transtorno esquizoafetivo misto é uma categoria mais complexa, mas pode até existir essa classificação de alguma forma. Você pode dizer que ele está num transtorno esquizoafetivo num episódio misto. Mas não é próprio. Próprio é alguma coisa extremamente característica. O que é característica do transtorno esquizoafetivo? São episódios de mania, de depressão, junto com sintomas psicóticos. Em algum momento da vida da pessoa, ela vai ter sintomas psicóticos sem ter sintomas de humor, de acordo com o DSM. Isso tem que durar pelo menos duas semanas. Então, entende que o transtorno esquizoafetivo, inclusive, é um conceito extremamente complexo, extremamente polêmico. E aí, a prodigalidade, ela não seria própria do transtorno esquizoafetivo misto. Embora, se a gente for rigoroso, não quer dizer que não possa acontecer. Ansiosos, próprios do déficit de atenção e imperatividade. Não, aí não. Aí ele misturou um pouco, né? Embora é uma mistura até interessante. Porque existe essa discussão de qual é a comorbidade do TDAH com ansiedade. Existe a discussão de sim... A discussão não. Existe a... É uma discussão, mas existe a avaliação, inclusive, clínica. De que muitas pessoas com ansiedade e depressão desenvolvem sintomas cognitivos e chegam para você perguntando assim... Eu acho que eu estou com TDAH. E quando você vê, tem um episódio ansioso e depressivo clássico. Agora, isso daqui é outra coisa, entendeu? A ansiedade, a depressão. Primeiro que ela não é própria. Ela não é o que caracteriza o TDAH. Depois que não teria a ver com prodigalidade, certo? Uma pessoa ansiosa pode até ter algum comportamento possível e terminar gastando um pouco mais. Mas no nível sustentável e claro como está Carlos, não. Eufóricos, próprios do episódio de mania do transtorno bipolar do humor. Perfeito. Essa é a resposta. Ou seja, a prodigalidade é um dos sintomas. Vamos lembrar? Não existe sintoma patognomônico na psiquiatria. Patognomônico é um palavrão, uma palavra complexa, feia. Mas para dizer, aquilo que uma vez que tem aquilo é aquela doença. Vou repetir? Aquilo que uma vez que tem aquilo é aquela doença. Não existem sintomas patognomônicos na psiquiatria. Não existem. Porém, a prodigalidade é um dos sintomas bem característicos dos episódios de mania do transtorno bipolar do humor. Vá eu.